Tá gravando? Tá gravando. Vamos aí então. Bom dia, bom dia. Vamos jogar aqui, ó. Calma, calma. Vamos aqui. Vamos jogar aí. Desgravando. Sexta-feira. É, enfim. Todo mundo gosta, né? Uou! Rapaz do céu. É, agora deu no jornal, agora choveu o dia inteiro. Ô, velho. Chuve não, velho. Chuve não. Ó, comete. Nós vamos na moralzinha, moralzinha. A golfeira. Passar com cuidado. Temos um vídeo de carro ontem. Ficou legalzinho. Ficou legalzinho. Aí, ó. Depois nós vamos subir ele. O cara da bike. Pera, louca. Bike ali vai ter. Vai que custar mais que uma moto, viu? Vai pensando que os caras não gastam dinheiro em bike. Tem bike de vinte mil, rapaz. Vinte, trinta mil. Ó, fusquinha, placa preta, velho. Ah, velho. Ai. Tá bem? Tá bem, cara? Deixa eu passar a perna. Ai, ai, ai. Quer sentar, mano? Ai, ai, ai. Ai, ai. Não, não, senta aqui, velho. Ai. Senta aqui embaixo, aqui, velho. Tira essa mochila, velho. Eu vou cá, saio logo que der, velho. Ai, ai, ai. Tira essa mochila, velho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O carro está ali quando você bateu, não foi? O carro está aqui? Você viu? Você viu? Olha, fechei ele Eu vi que você ficou olhando o moleque que estava na moto do lado Aí você viu? Fechei ele Eu nunca fechei o motor queim Eu acabei de ser lá que possa Não sei que lá, quem mesmo estava